Está começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro, edição especial ADG Bienal de Design 2024. E neste episódio aqui, estou conversando com a Natara e com a Laila, que são responsáveis pelo júri. Algumas pessoas, acho que existem mais pessoas, mas elas são dois exemplares desta classe jurada deste ano. E a gente já vai passar a bola para elas, porque eu quero saber tudo como foi e como é estar à frente de um júri, de uma premiação que não é premiação, que é uma bienal, que é uma escolha, uma coisa um pouco até mais complexa, porque eu acho que muda um pouco o nível de quais são os pontos que são avaliados e tudo mais. A gente vai entrar nisso. Eu queria mandar só um grande beijo, um grande abraço para a galera do Itaú, por ter apoiado a ADG neste ano, colocado para a rua essa bienal maravilhosa. Muito obrigado, galera do Itaú, que também está ajudando esse podcast. Essa parte, essa entrega, vamos chamar assim, deste podcast aqui, também é com a ajuda do Itaú. Então, muito obrigado, galera do Itaú. Tamo junto. Você sempre aí fortalecendo a cultura brasileira, de um modo geral. E era isso. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer a vocês duas maravilhosas que estão aqui. E eu queria começar... Primeiro que eu queria que vocês se apresentassem, Laila e Natália, um pouquinho de vocês. Uma mini bill aí do que vocês fizeram no rolê nas últimas décadas aí. E depois eu queria entrar nesse papo do como é ser um júri. Como é que funciona o júri de uma bienal e tudo mais. Laila, começa aí. E obrigado mais uma vez pela presença. O microfone está contigo. Obrigada, Léo, pelo convite, por essa parceria com a ADG e com a Bienal Brasileira de Design. Bom, você já falou meu nome. Eu sou Laila Rotter. Eu estou hoje como gerente de design na Tátil. Mas tive aí muitos e muitos anos à frente do meu próprio escritório. Moro numa cidade pequenininha aqui em Cascavel, Paraná. Então, sou um exemplar aí fora do eixo. Continuo aqui, né? Graças à maravilha do trabalho remoto, que permite que a gente possa ter essa diversidade de pessoas e de ideias, enfim, pelo mundo todo. E eu sou uma completa apaixonada por design desde sempre. A minha formação é em comunicação, mas eu, desde o primeiro dia, já sabia que queria trabalhar com design. Então, sempre fui muito atrás de participar das coisas, de ir nos eventos, né? De ouvir conteúdos, de buscar informação para poder suprir aí essa demanda que não tive na graduação, né? Porque aqui na minha cidade não tinha design. Teve depois, porque eu criei o primeiro curso de design aqui da nossa região. Mas eu estou dando essa pequena intro para contar até um pouco da interseção da minha história com a Bienal. Porque quando eu estava lá na graduação, né? Tempão atrás, a Bienal Brasileira de Design já era uma baita referência. A DG já era uma baita referência. Então, sempre foi um lugar para onde eu olhei como uma fonte de inspiração para buscar e conhecer escritórios, conhecer designers, conhecer as tendências, o que estava acontecendo dentro desse universo. E os catálogos da Bienal Brasileira de Design fazem parte dessa história, né? Eu tenho uma coleção deles aqui, alguns impressos, outros digitais. Mas que foi por meio deles que eu conheci grande parte dos meus grandes ídolos, né? Que hoje, por esse mundo maravilhoso que gira, estão junto comigo nessa coordenação da Bienal. São colegas. Exatamente. Então, é muito legal falar disso, assim, dessa interseção que a Bienal tem na minha vida profissional também, porque teve um papel super importante, né? E hoje estamos aí participando dessa coordenação com esse grande desafio de trazer a primeira Bienal Brasileira de Design para o Nordeste, para Aracaju, que daqui a alguns dias já estamos aí juntos. Eu comecei a ficar com a tacardia aqui já, de o que eu vou ter que levar, o que eu não vou, é um desafio, assim, né? Ainda mais que eu também estou me desafiando a fazer esse registro, assim, né? Então, sair de dentro de um ambiente controlado, que é o meu aqui, que é tudo controlado, tudo bonitinho, certinho, para um ambiente que é caótico. Mas acho que é legal, acho que faz parte do jogo. Natália, tua vez. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que você estiver ouvindo esse podcast, sinta-se saudado, saudada, abraçada. Meu nome é Natália Toledo, eu sou designer de formação, eu sou, que não é curioso, porque eu sou a menos designer do grupo hoje em dia, sou formada pela Unesp, já fazem uns bons anos aí, já estou chegando na beirada dos quase 20 anos formada, e eu trabalho há muitos anos como produtora. Então, dentro da faculdade de design, com o movimento estudantil, eu descobri essa minha aptidão, esse meu gosto por organizar também, né? Pessoas, coisas, eventos, então, organizei muitos eventos locais, regionais, colaborei em nacionais, estive perto de entidades de classe, trabalhei também na ADP, e tenho essa relação com a ADG já faz alguns anos. Eu produzi a última Bienal Brasileira de Design, que aconteceu em Curitiba, no ano de 2019, né? Que faz cinco anos já. Estou muito, muito, muito contente em ser produtora novamente da Bienal. Uma Bienal que tinham cinco pessoas, e agora nós somos 15 do núcleo duro, mais 30 pessoas trabalhando, então, é uma alegria, né? Ter esse apoio do Itaú, de todos os outros parceiros que estão com a gente, o Centro de Convenções, a UFES, a Proreitoria de Extensão, é muito, muito, muito especial, assim. Nesses últimos anos que eu tenho trabalhado, trabalhei como gerente de projetos, em startups, participei de uma aceleração da Natura, mas o que eu gosto mesmo é estar em contato com a arte, então eu estou me graduando arte-terapeuta, e sigo nesse trabalho com comunidades, né? Então, eu sempre estou cobrando uma coisa de um lado, acolhendo do outro, e assim a gente vai levando esse trabalho em grupo também. Dá o tapa com uma, afaga com a outra, e assim a gente vai levando, né? É, faz parte, faz parte. Bom, gente, e como é que é ser jurado? Quer dizer, como ser jurado, eu até sei, porque eu fui jurado já de uma, não de uma Bienal, mas de um prêmio de design. Mas como é que é fazer a curadoria de um, não é a curadoria, inclusive curadoria é o outro episódio, mas eu falo como é que é fazer esse julgamento mesmo, né? De tipo, cara, o que é importante, o que não é, o que isso aqui vale. Quando a gente está falando de uma premiação, isso é uma coisa bem legal de falar, a diferença, de uma premiação, a gente tem alguns pontos que são até mais técnicos, que são até mais diferentes de quando a gente está fazendo um recorte para uma Bienal, que é um recorte de um espaço-tempo ali, de toda a produção de design. Como é que foi para vocês? Como é que é, né, os bastidores disso, assim? Vou começar, Nath. Como a Nath falou, a gente tem, somos um grande grupo, né, de coordenadores gerais da Bienal, que são as pessoas que estão responsáveis por fazer todos os aspectos dessa Bienal acontecerem, né? Você tem explorado, né, entendido um pouco desse universo, como ele é amplo, né? Porque a gente tem o catálogo, tem a mostra, né? Tem todo o processo de seleção dos trabalhos, enfim. E uma fatia desse trabalho é o momento do júri, que é um momento-chave, óbvio, porque tudo começa com a seleção do júri, né? Dentro da Bienal, a gente tem duas etapas. A primeira etapa é que o júri seleciona os projetos, e a segunda etapa é a curadoria, que a partir da seleção do júri, indica os trabalhos que são destaque da edição. Então, a gente tem um subgrupo, né, um pequeno grupo dentro da grande coordenação, que estava responsável pelo dia a dia com os jurados, mas toda a coordenação estava envolvida. Então, como a Nath falou, somos um grupo grande, mas dentro desse grupo que estava conversando, né, lidando, fazendo os convites e tudo mais, estávamos eu, a Adriane Chibata, o Renato Fachini, a Isadora Dicchi e a Nath, nossa produtora sempre presente, né, em todos os aspectos, nos apoiando, nos ajudando e nos trazendo luz e serenidade nos momentos mais difíceis. Bom, então esse grupo começa com uma... A partir da definição das categorias, começa com essa indicação, né, essa busca por pessoas para compor cada um dos júris, porque cada categoria e cada subcategoria dentro das categorias tem um grupo diferente de avaliadores. Então, para cada pequena categoria, a gente tem um grupo diferente que está formado ali entre três a sete pessoas, para a gente ter um número ímpar, né. Então, a gente começou esse trabalho olhando inicialmente para a nossa rede de contatos, para as pessoas que nós, enquanto grande grupo, conhecemos, né, e sabemos que se enquadravam em determinadas categorias. E depois desse primeiro olhar, a gente faz uma primeira rodada de verificação se a gente tem critérios de diversidade que estão sendo cumpridos, se a gente tem regiões sendo representadas, se a gente tem perfis diferentes sendo representados. Então, uma das coisas que a gente olhou muito, para além, óbvio, das questões de diversidade que são básicas, né, é isso, por exemplo, de ter profissionais em diferentes momentos da carreira. Claro que todo mundo que está no júri, a gente entende como profissionais de excelência, profissionais que são referência, e professores também, né, porque a gente tem pessoas da academia, mas a gente também procurou ter esse olhar generoso no sentido de não só aquelas pessoas que já estão no holofote. Bem estabelecidas. Isso, que são as pessoas clássicas que você pensa dentro de cada categoria, porque são os grandes nomes, são os que têm a maior quantidade de prêmios, são os que têm o maior tempo no mercado. Não, a gente procurou também ter essa generosidade de trazer pessoas em diferentes fases da carreira, não necessariamente só trabalhando em grandes estúdios, pessoas com pequenos estúdios, pessoas trabalhando solo, né, porque isso também faz parte de uma bienal brasileira de design, porque nem só de grandes estúdios e nem só do eixo Rio-São Paulo é feito design nacional, pelo contrário, né. Então, esse quebra-cabeça é bastante complexo, chega um ponto que a gente tem que começar a ampliar um pouco, a gente não pode ficar restrito só à nossa rede, então a gente começa a buscar a rede da rede, né, e pedir indicações, e cavar mesmo no LinkedIn, nas bienais anteriores, nos outros prêmios de design, né, para tentar realmente encontrar pessoas para a gente ir compondo esse grande mapa o mais diverso possível para avaliar os trabalhos. Então, foi um trabalho hercúleo e de uma responsabilidade gigantesca, mas que a gente abraçou, assim, com muita seriedade, né. Temos um longo caminho ainda para conseguir um júri diverso como a gente quer, ainda mais representativo, mas a gente acredita que a cada edição isso tem evoluído, que já nos dá um grande alento, né, um grande alento. Natália, quantos incêndios tu teve que apagar nesse meio termo aí, nesse meio tempo? Incêndios, nem tanto, agora horas de reunião, assim, marcava uma, a gente ficava duas, três, duas, três vezes por semana, porque houve uma preocupação muito genuína, assim, em pensar na diversidade, tanto de gênero como de raça, né, eu acho que tiveram vários pontos para a gente ver, entender de que região que as pessoas eram para a gente trazer essa visão mais ampla, né, com uma diversidade cultural maior. Então, a gente ficou muitas, muitas, muitas horas, no começo, procurando recomendação, recomendação das pessoas, né, que indicando, ou que já conhecia, ou que trabalhou, e daí depois nós fomos também pedindo indicação de outras pessoas, né, ah, entendemos que dessa região aqui tem menos designers, então vamos procurar, e procura no LinkedIn, a Behance, Instagram, a gente procurou em todos os lugares, e vou aproveitar e deixar esse apelo, assim, por favor, deixem suas redes atualizadas, sabe, porque tinham pessoas que, aconteceram alguns casos, então, por exemplo, de a gente entrar na página da pessoa e não conseguir informações sobre o que ela está fazendo, então a gente não conseguia alocar-se, a gente não a conhece. Aconteceu de a gente ver alguns trabalhos da pessoa e ela fala, não, mas eu não trabalho mais com isso, eu tenho interesse em estar em outra área de julgamento. Então, tudo bem, é que a gente tinha olhado as suas referências online, né, o que você publicou, e a gente não tinha entendido que você tinha migrado de área, né, que você está estudando algumas coisas, então, é muito, muito importante, assim, a gente, eu sei que às vezes, né, ou na Casa do Ferreiro, o espeté de pau, assim, mas manter site, manter um LinkedIn que seja atualizado, assim, é bem importante para que a gente consiga olhar, né, entender como estão as pessoas. E a gente, primeiro, organizou os profissionais, fomos convidando também os acadêmicos, e no final, acho que esse sim foi um incêndio, nós tivemos uma surpresa muito boa de um número muito alto de projetos acadêmicos inscritos na Bienal, e daí nós decidimos, de última hora, nos últimos dias, convidar mais professores e professoras para fazer parte do nosso corpo de júri, e isso gerou um movimento, assim, de contato, de conversa, de explicação, né, para as pessoas, para elas entenderem qualquer processo, o que a gente precisava, porque também nós estávamos com um sistema novo que demandava que fosse feito por uma outra pessoa, uma outra equipe, né, que não dependia da gente, então a gente tinha que organizar de acordo com o modelo para eles poderem subir no sistema, então isso demandou uma série de questões, mas que no final deu tudo certo, nós tivemos 224 pessoas no corpo do júri, foi um dos maiores, acho que o maior júri, né, que a gente já teve até hoje. É a primeira vez que tem mais mulheres do que homens no júri, nós temos também pela primeira vez pessoas indígenas, pessoas transgênero, né, tanto masculino como feminino, e são ainda poucas pessoas, né, que a gente conseguiu incluir nesse processo, mas é o que a Laila falou também, né, é um olhar que ele está sendo amadurecido dentro da, tanto da associação quanto da Bienal, para que a gente consiga fazer, então também surgiram pessoas ali nos comentários do Instagram, falando, ah, eu sou indígena também, eu tenho essa tal pessoa que ela é muito legal, daí de repente uma coordenação inteira te seguindo, assim, para a gente conhecer, para realmente ficar para a próxima, porque é uma pauta importante, assim, a gente realmente queria que esse recorte dos selecionados ele fosse feito de uma maneira mais diversa, né, e acho que de uma certa maneira funcionou, eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, né, a gente já teve essa conversa algumas vezes, assim, internamente nos grupos e tal, entendo e concordo, tem muita coisa que melhorar, mas eu fiquei muito feliz, assim, porque quando eu fui fazer o balanço dos dados, assim, né, eu adoro fazer balanço de dados, ver como estão as coisas e tal, eu percebi que da última nós tivemos uma melhora muito grande, assim, né, então espero que na próxima seja ainda mais legal, mas, olha, é realmente um trabalho insano, assim, no último final de semana, quando foi entrar a nova leva de professores, assim, não dormimos, trabalhamos sábado, domingo, porque ainda a nossa equipe de sistema não estava no Brasil, e daí a gente tinha uma questão de fuso horário que tinha que entregar para abrir o sistema no outro dia, eles começam na nossa madrugada, então muito complexo, assim, mas depois quando você vê, assim, o sistema funcionando a barra enchendo com os julgamentos, sabe, quase 8 mil votos, sabe, em projetos, é muito incrível, é muito gratificante. Natália, agora entrando nesse assunto que tu puxou, que eu gosto muito de dados também, né, hoje eu trabalho, eu divido meu tempo, dividir o tempo é meio relativo, porque eu acho que o tempo é difícil de se dividir, acho que a gente acaba fazendo, nós somos uma pessoa só e misturamos tudo, mas eu divido a minha produção, o kit de conteúdo e tal, e educação, né, dual e coisa, com uma direção criativa em uma startup de mídia programática, e a gente trabalha muito com dados, o negócio é dados, 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 e eu acabei ficando viciado nisso, assim, de, é muito legal, esse cruzamento de coisa, né, que tu olha, tipo, ah, sei lá, esses dias eu tava pirando, tem aquele Google Locker, que é o, tipo, uma ferramenta que é de data science e tal, e eu tava jogando lá, quais são as faculdades que existem no Brasil de design, versus os estúdios de design, por exemplo, que existem no Brasil, sabe, claro que daí é uma outra coisa também que eu queria até, não sei se tem a ver com esse papo, mas que é meio que um senso do design, eu acho que ainda tá faltando um pouco, assim, da gente fazer esse mapeamento novo, porque eu acho que existe um mapeamento antigo, mas é muito maluco quando tu cruza esses dados, e tu vê, assim, que tem muita área do Brasil que não tem, cara, não tem mercado, assim, não é um mercado desenvolvido ainda e tal, e eu queria saber de vocês, por esse olhar do júri, e por esse olhar numérico também, assim, de dados, né, quais são os locais que vocês perceberam, teve uma melhora, de repente, nesse quesito, não vou nem falar de Rio São Paulo, Sul, porque isso é assim, que é aqui que sempre tem mais e tal, a gente sabe disso, né, acho que o desafio justamente tá em a gente abrir caminho em outras áreas que não tem, mas olhando pra esta Bienal, apesar de ter sido um recorte maior, de cinco anos, né, então tem mais dados pra se observar, quais são as diferenças que vocês viram, e quais são ainda os déficits, assim, as coisas que vocês percebem que, nossa, meu, tá muito difícil de arranjar gente da Amazônia, por exemplo, porque é um lugar, assim, que é mais inóspito, entre aspas, né, é mais difícil, não tem tanta população e tal, como é que vocês viram, assim, quais são os insights que vocês tiveram? Eu não sei pra quem essa pergunta, na verdade, fiquei tendo a dúvida agora se é pra Natália, pra Lari. A Nath tá com os números na ponta da língua, é isso aí, Nath, vai lá. Vamos lá, eu acho que tem um ponto que é interessante de a gente trazer, entender um pouco essa visão, porque a Bienal, por mais que nós sejamos apaixonada por ela, ela é um recorte e ela não é a total representação do mercado, até porque ela é uma amostra que ela tem uma inscrição paga, então isso também já causa uma uma barreira pra algumas pessoas, né, a gente tem consciência que nem todas as pessoas no Brasil têm condições de pagar a taxa da inscrição, então nesse sentido, pela primeira vez a ADG promoveu uma abertura de bolsas, né, então pra diversos públicos que sofreram algum processo de vulnerabilidade na história do Brasil, incluindo as pessoas do Rio Grande do Sul esse ano, né, que passaram por toda aquela situação tristíssima, né, de inundação, então nós liberamos 200 vagas pra que a gente pudesse receber outras pessoas que talvez não estariam se fosse paga e também os estudantes as inscrições não foram pagas, então também pra trazer eles pra perto, né, mas, então eu acho que a Bienal ela traz uma uma visão do mercado, mas ela não é também super fidedigna, porque eu acho que a gente tem esse filtro da inscrição, sabe, então da Bienal pra cá, eu acho que tem um pequeno aumento de inscrições do Nordeste, do Sul, na categoria de estudantes a gente teve uma participação muito expressiva do Estado do Sergipe, que foi muito legal, a gente ficou muito feliz, assim, com a participação deles, o curso de lá não é tão antigo na Federal do Sergipe, mas os professores estão fazendo um trabalho muito legal tanto no ensino quanto também em projetos de extensão, pesquisa, e isso eu acho que refletiu diretamente, a gente olhando ali os selecionados que vão pro catálogo dá pra ver que tem uma diversidade também de projetos que chegaram, né, tem bastante projetos do Rio São Paulo, do Sudeste, do Sul, que já era de se esperar, mas eu considero que também por esse histórico já fazem 14 edições que Rio São Paulo tá muito dentro, né, tem muitos estúdios aqui, então uma coisa que a gente começou também a pensar e que a gente fica discutindo internamente como é que a gente faz essa avaliação de dados, que é, às vezes, o escritório de São Paulo, o escritório está em São Paulo, mas a equipe ela não é inteira de paulistanos ou paulistas, então, quando é um projeto individual, pela inscrição da pessoa você consegue entender, então a gente pediu o lugar onde a pessoa está baseada agora e o local de onde ela nasceu, então, a gente começou a fazer esse censo, agora quando é uma equipe muito grande, às vezes ela pode ser diversa ou não, algumas vezes não é, mas a gente não consegue saber também, então tem alguns dados que eles são tendenciosos, é complicado a gente analisar, a gente fica, a gente olha de uma maneira geral, mas tem algumas coisas que eu falo para a coordenação que eu gostaria de fazer com mais cuidado para entender, porque eu acho que da mesma forma que quando acontecem questões na sociedade, isso vira uma política pública, eu acho que a gente entender no perfil do participante, quais são as questões que afastam a Bienal das pessoas, a gente consegue criar políticas dentro da associação e dentro da Bienal para que nas próximas a gente consiga trazer, porque as últimas coordenações que eu estive presente, que eu posso dizer com mais propriedade, as pessoas estão muito preocupadas, as pautas de inclusão, de diversidade, elas estão sempre ali com a gente, a gente está sempre discutindo, tentando entender como é que a gente traz isso para a associação, porque a gente sabe que o histórico da ADG é de uma associação que foi formada por homens brancos, mais velhos, que era o retrato do design ou das pessoas que apareciam no design antigamente. Então, a gente tem feito algum, tem dado umas piscadas, umas paqueradas nos dados, mas ainda tem coisas que eu acho que é melhor a gente entender direitinho para conseguir entender o que a gente desdobra disso, sabe? Sim, e tem uma questão também que é, essa Bienal é para CPFs, não é CNPJs, né? Isso que tu acabou de falar, tipo, ah, sei lá, o cara trabalha na Tátil, só que o projeto é de uma pessoa, né? Teoricamente, a pessoa inscreveu lá e daí tem uma equipe de pessoas. Isso foi a primeira vez que eu percebi, inclusive, vocês fizeram um grande favor para mim, que foi esse fato de fazer essa lista gigante de gente e eu stalkeei todas as pessoas que estavam no short e já gravei com todo mundo, acho que eu tenho uns 30 episódios na frente gravados do podcast, de pessoas incríveis que eu nunca na vida tinha conhecido. Isso que eu já fiz aquele filtro de inubirência, por exemplo, filtrar por, sei lá, os caras, não os mais premiados, mas assim, a galera que é um pouco mais relevante ali, que tem selo, que é do Brasil, e tem um outro lado também que é o lado de acesso a essas pessoas, às vezes tu não consegue acessar as pessoas, tipo, tu manda e-mail, as pessoas não vêem e-mail, sei lá, não sei, sei lá, às vezes a gente vive numa bolha também muito conectada e tem uma galera que não é tão conectada, que é mais tranquila, né? Então tem esse recorte também que não é tão fiel, assim, a gente não consegue ter exatamente o raio-x do design brasileiro hoje, por causa que tem essas, né, esses vieses, essas coisas que acontecem. Exato, a gente tem que pensar também que, desculpa, Nath, eu ia só complementar que a gente tem um... Tá bom. Tá sim, foi mal. Vai, Natália, termina ele de professor, então, vai, vai. É isso, eu acho que o... Parou o áudio, tu travou o áudio ali. O que a gente tem, desculpe, é uma... O que nós temos é uma fotografia, né, do... de uma parte do design brasileiro, mas talvez um senso fosse mais assertivo para entender algumas outras questões, né, tem até algumas questões que a gente colocou querendo entender um pouco mais desse perfil das pessoas, né, mas também sem exigir muito dos participantes, mas ainda é muito recortado, né, a gente não está falando do mercado ou do perfil do designer brasileiro como um todo, né. Deixa eu falar, Lai. Agora sim. Tem algumas complexidades também que não são tão óbvias, mas, por exemplo, na nossa primeira lista de jurados, é a hora que a gente começou a tentar fazer esse balanço do equilíbrio da diversidade, nós nos demos conta de que como que nós vamos classificar algumas questões em relação a esse júri, como que a gente classifica gênero, como que a gente classifica raça, são coisas que têm que ser autodeclaradas e são informações que não estão no LinkedIn, que não estão no Behance, então, uma vez que a gente tinha uma primeira lista, a gente começou a entrar em contato com essas pessoas e a gente teve que criar um mecanismo para que elas mesmas confirmassem essas informações e pudessem dar essa autodeclaração, então, por isso que o processo de jura, ele não é um processo linear, até porque nesse processo tem pessoas que não aceitam ao longo do caminho, que ser jurado é um trabalho voluntário, o júri não recebe nenhuma compensação financeira, assim como nós da coordenação também não recebemos nenhuma compensação financeira pelo trabalho que está sendo feito, é um trabalho voluntário, então, muita gente, ou porque não tem disponibilidade, ou porque, sei lá, está viajando na época, ou porque realmente por uma questão de opção decide que não quer fazer parte daquele júri, declina o convite e aí você tem que recomeçar e ir suprindo essas lacunas, então, é um processo que levou, assim, meses, né, entre os primeiros nomes, entre os primeiros censos internos que nós fizemos, os primeiros checkings, aí completa a lista, daí volta, daí completa a lista, daí espera o tempo de resposta das pessoas, aí pessoas não respondem, então, fechar essa lista é uma tarefa muito mais complexa do que ela realmente parece, mas é como a Nath falou, assim, a gente levou muito a sério todos os desafios envolvidos, principalmente em relação à diversidade, e por um outro lado, tem também um desafio envolvido que é de proporcionar para os jurados boas condições de julgamento, porque não é só sobre quem está no júri, é óbvio que quem está no júri tem um peso fundamental, porque, de novo, todos nós somos seres individuais, e o voto é individual, o jurado, na Bienal, vota individualmente, não existem reuniões para que o júri possa influenciar mutuamente um ao outro, isso é deliberado, é uma escolha que a gente faz, a gente entende que isso tem prós e tem contras, mas foi a escolha que nós fizemos de que o voto do jurado permanecesse individual, para que cada um colocasse ali o seu ponto de vista, então, por isso, de novo, a importância dessa diversidade, para que a gente tivesse uma diversidade de olhar para essa avaliação e não ficasse uma avaliação enviesada por um grupo que tende a pensar o design da mesma forma, então, dito isso sobre essa questão da avaliação individual, a gente também precisava garantir para esse júri, que é um júri que está dando o seu tempo, doando o seu tempo de forma voluntária, que eles tivessem boas condições, então, isso passa por não ter um volume absurdo de trabalhos para avaliar, então, isso foi um cuidado muito grande que a equipe teve de garantir que cada grupo de jurados tivesse uma quantidade pequena de trabalhos para avaliar, por quê? Porque assim o jurado consegue olhar para o trabalho em profundidade, não adianta eu ter um jurado olhando 500 trabalhos que essa avaliação nunca vai ser justa, ela não vai ser uma avaliação honesta. Os primeiros 100 trabalhos ele está super atencioso, super, do 100 em diante tem uma curva, isso não sei, deve ter, se a gente fizer um estudo tem, mas se depois de um certo tempo tu perde, tu está de saco cheio, tu não quer mais, daí tu quer ficar passando adiante, então tu quer te livrar daquilo, e aí impacta diretamente em tudo, no trabalho, imagina um super trabalho que está lá no quadragésimo, sei lá qual, vai ser impactado, então isso é, eu sei porque uma vez eu fui jurado também e também aconteceu isso, de ter muito trabalho, quer dizer, de repente até tinha mais, só que já tinha muito trabalho para avaliar, e chega uma hora que tu está cognitivamente cansado, é difícil seguir olhando, então é muito importante isso aí, achei muito massa. E tem também a garantia do tempo, todos os profissionais que estão no júri são pessoas que têm os seus escritórios, têm o seu trabalho, têm a sua família, têm as suas atividades, então assim, a gente queria ocupar o mínimo de tempo possível com uma boa qualidade de olhares, que os trabalhos pudessem ser olhados com a atenção que eles merecem, então isso foi uma coisa que tornou o nosso trabalho muito mais difícil, mas que a gente entende que foi importante, e também garantir, por exemplo, o sistema, um sistema que fosse amigável, então a gente também passou meses buscando um parceiro para desenvolver esse sistema de um jeito que fosse amigável para o jurado, porque você já foi júri de premiação, eu também já fui, se você tem um sistema que não te ajuda, que você tem que ficar abrindo, clicando, voltando, e daí você tem que dar zoom dentro, isso torna o processo também baixa a qualidade da atenção que o trabalho vai receber, então também a gente dedicou muito tempo um investimento alto, uma coisa que as pessoas acham que não é sistema, mas a gente tem, meu Deus, a gente tem parceiros, a gente tem o valor das inscrições justamente para garantir uma boa plataforma de tecnologia estável, que permita que os trabalhos sejam enviados com segurança, com qualidade e que sejam enviados para o júri em uma plataforma fluida, fácil de navegar, então isso também é uma parte do trabalho de gestão do júri que é muito importante, e aí é, sem falar ainda da parte de orientar esse júri, porque uma coisa é eu garantir que ele tenha tempo de qualidade para observar os trabalhos, outra coisa é a gente garantir de alguma maneira uma linha, uma coerência entre os olhares que estão sendo colocados, porque, como eu estava falando antes, as pessoas têm olhares particulares, isso é ótimo, isso é muito bom, então cada um traz o seu olhar, o seu repertório que está ligado, então, com isso que a gente já falou sobre um júri que é múltiplo, só que ao mesmo tempo eu preciso que esse júri tenha uma linha, uma consistência do que ele vai olhar, do que passa, o que não passa, porque uma das coisas que a gente colocou no júri esse ano para facilitar, por um lado, o tempo e otimizar essas avaliações é não trabalhar com notas, é trabalhar com sim e não, ou seja, a gente está confiando que o jurado, eu não preciso que ele classifique em notas, eu, é a seleção dele, ele é o jurado, ele é quem entende porque, de novo, nós não somos um prêmio, a gente não tem que dar prata, bronze, ouro, não, entra no catálogo ou não entra no catálogo, então, vamos dar essa autonomia para o júri, vamos permitir que o júri faça essa seleção, sim ou não, então, é sim ou não, e aí, por isso, a gente também teve que fazer um trabalho de orientação, então, desde a gente, claro, a gente tem o regulamento, que é a grande base, tanto para inscritos quanto para jurados, mas a gente também teve todo um trabalho de preparar sínteses desse regulamento para que o júri pudesse bater o olho e ter as informações mais relevantes numa piscada, um trabalho desenvolvido junto com a nossa curadora para elaborar alguns critérios e orientar os jurados em relação a esses critérios de um jeito que não seja nem muito fechado para que fique engessado, mas também não aberto demais ao ponto de a gente ter diferentes níveis de critério para esses trabalhos, então, teve toda essa etapa de preparação para que o júri, então, pudesse fazer o seu trabalho, que é selecionar, então, uma plataforma boa, estável, funcional, uma divisão de grupos de júri que permitisse que cada grupo de jurados fosse diverso, mas ao mesmo tempo especialista, mas ao mesmo tempo com poucos trabalhos para poder dar qualidade e, por fim, esse trabalho de orientação, isso tudo ainda antes do júri começar, ainda tem muita história depois disso começar, né, mas, e no fim das contas, né, Léo, as pessoas sempre ficam se perguntando assim, ah, mas por que que foi selecionado, por que que não foi selecionado, então, essa história toda é para contar que, quando você tem um júri que faz avaliações individuais, o júri é soberano, é o olhar dele, né, então, a única coisa que a gente pode fazer é o que a gente fez, que é, procurar a maior diversidade possível, formar grupos coerentes, olhar para as especialidades dessas pessoas e formar um bom júri, porque a partir dali é com ele, e aí, se você tem três, cinco, sete pessoas olhando para um trabalho, e uma maioria escolhe que sim, uma maioria escolhe que não, a gente tem que realmente confiar daí nas escolhas e nas informações que a gente trocou com esse grupo. Total, eu queria, as leis das médias, né, grande lei das médias, meu, não tem, no longo período de números vai se mostrar quem é o mais bem avaliado ou não, né, mas eu fiquei na dúvida de uma coisa que tu falou ali, dos pontos positivos e negativos de ter um júri separado, e eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, quais são os pontos negativos e os positivos? Os principais pontos negativos, eu falo isso inclusive com a experiência de ter participado de alguns júris, quero até ouvir a tua opinião sobre isso também, participei de muitos júris em que essa avaliação é individual, e aí a gente perde a oportunidade de troca, porque aí eu tenho que confiar no meu olhar, né, então cada jurado confia no seu olhar, mas é tão rico para o júri poder conversar sobre design, tipo, pra mim, é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, inclusive, né, tipo, é por isso que eu tô na DG, é por isso que eu sempre participei de associações, tava no clube de criação, tava nos congressos, nos eventos, porque falar de design, pra mim, é uma coisa muito prazerosa e é o que faz também com que o nosso olhar vai, ele vai se refinando, né, você vai aprendendo a ser um curador de referências, aprendendo a ser um curador do próprio design a partir dessas trocas, porque você aprende com as outras pessoas, então, essa possibilidade do júri conversar, eu acho que ela é riquíssima, um, para o grupo de júri, pra que a gente possa ter essa oportunidade de trocar com os pares e entender mais, né, sobre o porquê que cada pessoa fez as suas escolhas, por exemplo, o design for a better world que aconteceu agora, a gente teve uma sessão de júri, e foi incrível, a gente ia mudando de opinião, né, olha, isso aqui que você falou, eu não tinha percebido sobre esse projeto, mas você tem razão, né, mudei a nota, e tanto pra bom quanto pra ruim, né, ou às vezes até acontece assim, ó, mas esse projeto eu conheço um que é parecido, ah, é, qual, tá legal, tá aqui, ah, não, realmente, acho que então não dá, então, isso é muito rico, acho que essa é a principal coisa que se perde quando você não tem essa troca, por outro lado, um ponto positivo é que quando a gente tem um júri diverso e com graus de experiência diferentes, com preferências diferentes, essa não interferência ela pode ser boa, porque aí, é, pensa assim, também já aconteceu, tá num grupo de jurados e tem um grande nome. Sim, é mais honesta entre aspas, né, tem menos viés, sim, porque se eu, se tu é, por exemplo, eu tô vendo um trabalho, e aí tá eu, tu e a Natália aqui, e aí vocês falam, daí a Natália fala uma coisa, pô, mas pô, esse trabalho que tu viu que tem a ver com isso, ah, eu não sabia, bom, e já mudou o meu voto, né, isso tem um lado positivo, que eu acho que é legal, acho que todo mundo cresce, mas também é um viés que ela me imputou, ela, eu absorvi dela, e não tá certo, não tá errado, só é uma outra lógica, né, e quando tu é purista, que é só a tua opinião, ela é mais, é, eu diria que é quantitativo, assim, sabe, eu acho que quando tu tem um grupo e tu tá conversando com um grupo e tal, se torna mais qualitativo, porque tem uma questão de troca de experiência, e a gente vai, então a gente olha mais no detalhe, e vai mudando, tem uma discussão, mas quando é sim e não, só tu falando, é mais quantidade, tu vai vendo é sim e não, sim e não, sim e não, então é uma coisa um pouco menos qualitativa, uma ponta de vista. E você sabe o que acontece muito, quando você tem pessoas de diferentes níveis de carreira, que foi uma das coisas que a gente fez questão de incluir, a pessoa com mais peso de nome naquele grupo, é a que tende a ser mais ouvida, então isso enviesa um pouco, né, nesse sentido, não é nem só da, porque se fosse um nível de discussão em igualdade, tudo bem, até vai, né, porque aí são trocas e tal, mas tá todo mundo num nível de igualdade, agora quando aquela grande pessoa, aquela grande referência, abre o microfone e fala qualquer coisa, todas as outras que estão, aspas, numa posição talvez abaixo, ou se sentem, vão levar muito em consideração a voz daquela pessoa, e aí você enviesa de uma forma muito puxada, então a principal vantagem de você ter essa avaliação individual é não permitir esse tipo de enviesamento, então a gente acabou optando por esse caminho, né, muito por conta desse não enviesamento, e também por respeitar a agenda de cada pessoa, né, e você consegue ver o processo de risco. Nada a ver com o assunto, mas eu vi esses dias um comentário sobre um crime, essas coisas de crime e tal, sobre o julgamento, um julgamento bem forte, acho que foi da Marielle, inclusive, que eu tava olhando, e aí mostrou os bastidores do júri, e eles fizeram um júri, eu achei que o júri era meio que se juntava e trocava ideia, vamos aqui, vamos ali, mas eles fizeram de uma forma que era exatamente isso, assim, eles separaram cada um e cada um deu o voto separado, então eles não tinham, até podiam trocar ideia depois, mas assim, durante a votação era totalmente individual por este motivo do viés. Eu acho que assim, por um júri, por um júri, eu acho que vocês escolheram, é a minha opinião, né, minha opinião, é a minha opinião, eu acho que vocês escolheram certo por este caminho, pela qualidade das respostas lá no final, por não ser só uma pessoa que vai julgar, é um grupo de pessoas, então, pela quantidade e pelo volume, no final, este número, este resultado, tem uma tendência de ser de uma qualidade muito boa e muito bem resolvida. Por quê? Porque acontece justamente isso, é uma coisa de antropologia, você tem um grupo de pessoas, um é mais influente que as outras pessoas, ou se sente mais, ou outro sentimento, e aí tu enviesa tudo, daí acaba ocorrendo o que é o lobby, parece um lobby, uma coisa assim que, não um lobby que a pessoa vai fazer para acontecer, mas é o que acontece, as pessoas influenciam as outras para que, não de propósito, mas inconscientemente, tu vai falando, o que tu pensa, daí a pessoa, puta, o cara falou aquilo, pois é, não tinha pensado nisso, e daí tu leva em consideração, às vezes a tua opinião, a tua opinião também, mesmo que seja diferente desse cara que é o, vamos dizer assim, maior, é tão importante quanto, porque tu tem um recorte da realidade também, que é importante, sabe, não é só o cara, só porque o cara tem 30 anos, 50 prêmios e tal, porque o dele é o melhor, e ele não, não necessariamente, é, né, então eu acho que foi bem acertado, esse ponto assim, de ser bem, bem zero em um, sabe, tipo, ah, não tem influência, assim, apesar de perder esse ponto, que eu acho que, que é muito importante, mas eu acho que é aí que tem uma outra opinião que eu tenho, que é, se tivesse que botar um, é um 60 a 40 assim, né, que é mais para o grupo, eu acho que é mais para o grupo, essa, essa, esse ganho é para o grupo que está ali, trocando ideia, vendo, acho que é muito maior o ganho para o grupo, do que para o resultado final, acho que o resultado final acaba tendo esse, esse drama, né, faz sentido, é, mas o jurado também precisa ter uma contrapartida, né, porque é um, é um tempo dedicado ali, não, tem um infinito, bom, eu acho uma delícia, né, você ver os trabalhos e tal, você já passou por isso. tu precisa fazer, sabe, tipo, tu olha um monte de trabalho bom, cara, puta meu, um monte de trabalho bom, é só dopamina, assim, não tem aquele estresse do tipo, parar para pensar e tal, e me diz uma coisa assim, sobre o fato de não ser uma premiação, e ser um recorte, o que que, agora, eu sei que não foi vocês que julgaram, né, vocês são a coordenação do júri, mas quais são os pontos que vocês botaram em consideração, a serem avaliados, assim, a serem, ah, tipo, olhem ou não, ou vocês deixaram super, quais eram, se é que dá para falar também, porque de repente não pode. Mas nem que não pode, é que, isso tudo está um pouco, é, recortado também, pelo olhar da curadoria, né, então, a gente não definiu sozinhos, quais eram os critérios, né, isso a gente definiu junto com a Samia, que é a nossa curadora, e a Samia também teve essa postura de, é, respeitar muito, e dar autonomia, para que o júri pudesse, tomar também as suas decisões. Mas uma coisa muito legal que ela fez, e que tem a ver um pouco com essa interlocução, é que ela pediu que a gente acrescentasse no sistema, a possibilidade do jurado indicar o projeto para destaque, porque ela falou assim, ah, para mim é muito rico que o júri, que está tendo esse olhar micro, então, por exemplo, o júri só está vendo aqueles X trabalhos daquela categoria, e está avaliando aqueles trabalhos, dentro daquele recorte, com a sua especialidade, então, a júri de design digital, está olhando para critérios que são específicos, dessa modalidade de design, e esse grupo indicou, esses trabalhos para serem destaques, e ela recebeu, então, isso foi um pedido dela, né, então, que a gente pudesse, ter essas indicações, para que o trabalho dela, como curadora, também não fosse um trabalho, por mais que ele seja individual, porque esse, a única pessoa que olha para o todo dos trabalhos, é ela, né, porque os jurados vão olhar os seus respectivos pedacinhos, então, ela teve muito essa, essa postura de dar essa autonomia, de respeitar os olhares dos jurados, mas dizer assim, ó, se tiver trabalhos que vocês entendam que está, estão muito acima da média, né, aqueles trabalhos que, assim, realmente brilharam, porque trouxeram algo novo, algo fresco, um pensamento, e não só o fresco, no sentido do, do design em si, mas da relação com o contexto, é, a Samia teve muito esse olhar, e ela passou, né, um pouco isso também, quando a gente estava falando de critérios para os jurados, de olhar para o contexto, qual que é o contexto em que esse projeto foi feito, em que região, o problema é que o Júlio não sabe em que região, né, por isso que a gente tinha, inclusive, uma caixa chamada contexto, para que, né, a gente queria que as pessoas, porque a gente não pode dizer quem é, de que escritório, onde é que está, porque, de novo, o processo de avaliação, ele é, as pessoas não sabem autoria, o júri não sabe de quem é o projeto, não pode saber, né, mas a gente tem, é, a caixa contexto, porque ela teve muito essa preocupação, assim, eu não posso olhar para um trabalho, que teve uma verba gigantesca, que teve uma equipe gigantesca, que trouxe o melhor fotógrafo, não sei o que, é da mesma forma que eu vou olhar um trabalho, que foi feito por um, sei lá, um grupo de três pessoas, por uma pessoa às vezes, que, 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 isso, isso é uma realidade do Brasil, né, a maioria dos escritórios são pequenos, com poucos recursos, com clientes pequenos, então, assim, isso foi uma, uma das coisas, assim, muito legais, que ela, é, teve muito esse cuidado, assim, vamos olhar, não só para o projeto, não só para a tendência, não só para o estilo, se está bonito, se está bem feito, óbvio, isso é o mínimo, né, você está numa Bienal, teu projeto tem que estar lindo, bem feito, e bem montado, essa apresentação, mas para além disso, ele está respondendo bem ao contexto, né, ele está fazendo sentido, dentro desse contexto, isso foi muito rico, assim, nos critérios, né, isso é uma coisa que a Samia fez muita questão. Não, e agora, só para completar, que tu falou ali sobre o pequeno, isso que eu gosto de falar, principalmente para quem está escutando isso, a galera que está começando no design, ou é freelancer, enfim, é, quando a gente olha um trabalho da Ana Couto, a gente olha um trabalho do, 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 de grandes estúdios, né, até da Pentagram, que a gente olha na internet, ai, que do caralho, não sei o que, gente, existe uma equipe gigantesca por trás daquilo, para botar aquilo de pé, entendeu, então, tem gente que cuida só do case, velho, tem gente que cuida só do, só da, da curadoria do que vai para o case, entende, então não tem como comparar, você que é sozinho aí, na vida, que faz tudo, que faz o atendimento, faz a venda, faz isso, produz e design, e ainda faz motion, e ainda faz, não tem como, cara, competir, não tem como, e não é para competir, isso que eu acho que o lance, não é para competir, e eu vejo, eu noto, noto e tenho dados para isso, porque eu converso com uma galera todo dia, e a galera fica se comparando, tipo, ah, pois é, que eu vi um trabalho, ah, mas o trabalho lá da Greco, ah, lindo, o Greco faz 30 anos, 40 anos, eu chamo ele de velho agora, mas assim, faz, beijo Greco, faz 40, 30 anos que o cara faz aquilo, velho, tem uma puta de uma equipe foda lá por trás, fazendo aquilo, entendeu, é mérito daquele negócio, fazer aquilo, agora, tu é sozinho, não estou dizendo que tu, que tu não consiga chegar naquele nível, só que não na mesma velocidade, e não no mesmo, né, tipo, tu até consegue produzir um case tão bom quanto o da Pentagram sozinho, só tu vai demorar um ano e meio, dois anos, a Pentagram demorou dois anos para fazer, entendeu, então não é, só assim para a galera não se, não se frustrar, essa é a palavra, assim, não se frustrar, e eu acho muito legal esse ponto de vista de vocês, assim, desse recorte mesmo, assim, de tu pegar, claro que a qualidade, ela está ali, né, só que a gente vê quando é um trabalho que tem mais pessoas por trás, a gente vê que teve um cuidado, um cuidado gigantesco com foto, com produção, com storytelling da história, daí tem um videocase muito legal, que é o entregável de um grande negócio, né, então, mas isso é legal também, eu acho até, até de tu ver, de tu olhar para isso, e pensar assim, cara, eu sou apaixonado também por design, muito por isso, assim, porque eu fico olhando e vendo, o que que é o nosso negócio, sabe, o que que é o nosso negócio mesmo, porque fica muito intangível, mas quando a gente vai para uma premiação dessa, um recorte desse, que a gente vê um case bonito, uma coisa, ah, está ali, ó, é isso aqui que eu quero fazer então, é isso aqui que eu tenho que entregar, né, então é muito legal, eu acho, porque ali está o final, né, ali está o, está o, horas de trabalho, polido e tal, não está aquela confusão que a gente tem no nosso dia a dia, que os trabalhos tudo mais ou menos, vamos, então eu acho muito, e é muito importante isso que tu também fez, que foi esse recorte, né. Isso é um assunto para outro fala colega, porque é uma longa, longa história, mas eu posso, assim, eu me coloco muito nesse lugar que você estava falando, porque por 10 anos eu fui à urgência, né, fazendo literalmente tudo, e hoje eu estou numa estrutura de referência, um dos maiores escritórios do Brasil, então eu tenho, assim, essa vivência muito na minha pele, do que que são essas diferenças, né, e de qual que é o caminho que a gente tem que trilhar para, para conseguir estar numa Bienal, nos dois contextos, porque eu tive as duas experiências, né, a primeira vez que o meu trabalho entrou na Bienal, foi com o meu escritório, com a Tete a Tete, que se chama Tete a Tete justamente porque, né, é eu e, eu e o cliente, é, e foram cinco trabalhos selecionados, mas assim, foram anos de uma curva de aprendizado, para também conseguir entender, como preparar um trabalho, para que ele seja visto por um júri, né, porque não é só o nosso trabalho, isso é uma coisa assim que é, eu acho que é um, eu diria assim que até uma missão, que a gente tem que ter na DG, e na verdade, eu acho que qualquer profissional, com um pouco mais de experiência, pode tomar isso como uma missão, para os menos experientes, porque, eu lá atrás, a Laila lá de trás, achava que, ah, é premiação, o pessoal vem, bate na sua porta, ai, que lindo esse seu trabalho, vou te dar um prêmio, não é assim que funciona, né, você tem que, como a Nath falou, você tem que pagar, você tem que inscrever, não existe som, existem vários, geralmente se inscreve vários, para ter um ou outro selecionado, aí você tem que desenvolver um olhar de curadoria, do teu próprio trabalho, para você selecionar quais são os que vão, se você vai investir aquele dinheiro ou não, você tem que ser assertivo nessa construção desse olhar, isso também é uma curva de aprendizado, curva de aprendizado de como você monta um case, como você monta uma prancha, como você seleciona as imagens, porque é um outro trabalho, a gente não pega o trabalho que foi entregue para o cliente, e escreve em uma planeação, se você fizer isso, a chance do teu trabalho passar batida é muito grande, então, isso também, e aí você falou do Gustavo, o Gustavo foi uma das pessoas que me mentorou, que olhou e falou assim, Laila, olha esse trabalho aqui, isso aqui pode ser legal, e eu nem inscrever, entendeu? Então, olha que rico e que importante é esse processo, de você inscrever, não ser selecionado, inscrever de novo, não ser selecionado, olhar para aquele júri, entender quem são aquelas pessoas, qual é o olhar que elas têm, o que eu tenho que, assim, é tão complexo quanto isso, se eu sei que meu trabalho de identidade visual, vai ser julgado pelo fulano, ciclano, beltrano, eu posso, inclusive, organizar a minha inscrição, de uma forma que ela brilhe mais aos olhos daquele júri, você vai falar assim, Laila, isso é impossível, e a Nath vai falar assim, Laila, a quantos por cento da galera do design, consegue ter o tempo, e o recurso para fazer isso? Eu sei, eu sei perfeitamente, o tamanho do custo, só que aí tem também, o que a gente ganha, com esse processo, porque, quando você está sozinho, você tem um escritório pequeno, você está trabalhando com clientes pequenos, e você tem a oportunidade de ter o trabalho, numa premiação e num catálogo, isso é um salto de possibilidades que se abrem para você, tão grande, que vale, vale esse trabalho, essa curva de aprendizado, e de novo, agora, estando do outro lado, estando na organização, e tendo passado por esse longo processo de muitos anos, de participação de muitos prêmios, de curva de aprendizado, de como escrever, eu levo isso assim, ainda com uma responsabilidade maior ainda, de o quanto a gente precisa, tratar com muito carinho o júri, porque ele é o coração desse processo, e tudo aqui que eu estou falando, não é a Laila, eu estou representando de novo, o Renato, a Adri, a Isa, todo o grupo da coordenação, porque isso são resultados, de discussões que nós tivemos, não é uma opinião de uma pessoa, mas sim, um olhar de um grupo. Bom demais, e uma coisa que tu falou agora, que é assim, quando tu quer subir de nível, tu vai ter que se esforçar, não tem jeito assim, quando tu quer, tu está cobrando mil, e quer cobrar cinco, seja, dando um número hipotético, tu vai ter que se esforçar, e aí que vem esse lance do tipo, ah, isso é, tem um Laila, e poderia ser outro Fala Colega também, de quanto isso impacta, de quanto tu querer não é poder, de quanto limitações técnicas, limitações financeiras, daí seria infinito, mas agora resumindo bem, assim, só para todo mundo entender que, dentro do teu contexto, do jeito que está, não interessa qual o contexto, tu vai ter que dar um passo a mais, assim, tu vai ter que te esforçar um pouco mais, para conseguir, entrar neste, neste nível, sabe, que é este nível, e assim, não é só no design, gente, em qualquer área, do mundo, do, nos esportes, é uma coisa mais nítida, porque a gente está atrás de um prêmio, todo mundo está no mesmo ali, né, então, tu entra, tu joga, tu é atleta, por exemplo, eu gosto de correr, então, eu fico sempre na pilha do, pô, quanto pace do cara, o cara correu isso, cara, os caras que são muito pró, o cara, para chegar naquele nível, ele tem que fazer muita coisa, para chegar lá, né, então, é a mesma coisa, que eu acho que no nosso trabalho, e aí, tu falou uma coisa, que para mim, eu tenho 25 anos de labuta, e nos últimos anos só, que eu consegui adquirir, este, essa visão de mim mesmo, que eu acho que é que tem um lance muito foda, que é quando tu vai para uma bienal, ou tu vai para qualquer premiação, qualquer coisa, e tu, mesmo que não ganhe, mas sei lá, que tu foi, está lá no shortlist, por exemplo, sabe, que já é uma coisa muito incrível, aquilo te certifica de uma forma, que o teu trabalho, que o teu caminho, que a tua história, está no caminho certo, sabe, eu acho que, e isso muda drasticamente, a vida, velho, porque o que acontece, além de, obviamente, tu está num, por exemplo, na bienal, tu está num livro, está num livro, que tu vai com um livro para o cliente, olha só, olha esse livro aqui, está vendo que eu estou nesse livro, então, isso já muda a tua percepção de valor, a percepção do cliente, do mercado, sobre ti, mas uma coisa mais importante ainda, que é a tua própria percepção, sobre o teu trabalho, isso é, muda a vida, isso se muda a tua vida de verdade, quando tu começa a enxergar que teu trabalho é de qualidade, nas pequenas coisinhas do dia a dia, nos pequenos orçamentos, nos pequenas reuniões que tu tem, tudo tu vai botando uma outra narrativa, e não mais aquela de, às vezes, de, ah, não sei, pois é, estou cobrando pouco, porque acho que meu trabalho não é tão bom, pelo outro, meu trabalho é profissional, eu sei que ele é, eu já tenho a certeza que ele é, só que isso, eu vou voltar mais uma vez a dizer, que não se conquista do dia para a noite, não tem jeito, não tem como, a Laila acabou de falar uma parada, que é, meu, a curva de aprendizado, não tem como do nada, tu começar, se formou na faculdade, até tem, muitos, muitos trabalhos maravilhosos, assim, que a gente vê, de galera de faculdade, tal, que é realmente incrível, mas eu tenho absoluta certeza, que se a gente for ver um crivo ali, de vários outros aspectos, não tem ainda a maturidade, e não tem a consistência, porque não é para ter mesmo, a não ser assim, que a pessoa seja, uma fora da curva, o natural é, que tu vai amassar o pão, por muito tempo, até tu adquirir, este conhecimento, porque este conhecimento, ele é tão valioso, que ele não é dado, assim, que tu compra em farmácia, que nem diz meu pai, assim, não é uma coisa que tu vai lá, ah, eu comprei aqui um curso na internet, que me ensina, ah, eu ganhar 50 mil por mês, velho, não vai, não vai, entendeu, então é isso que eu tento até, trazer muito para a minha narrativa, que é, é o tempo, eu sei que é horrível falar isso, para a galera que tem ansiedade, assim como eu também, e é muito mais fácil para mim, falar isso hoje, porque já passei por este tempo, então fica fácil de falar, mas agora olhando, na perspectiva, era impossível eu, com 20 e poucos anos, ou qualquer pessoa com 20 e poucos anos, ter uma qualidade, uma visão, não tem como ter, né, então, só para resumir a ópera, que é muito importante, às vezes, ser validado, teu trabalho ser validado, para um júri e tal, mesmo que tu não ganhe, ganhe ali o primeiro lugar, mas, mas, esses testes, essas coisas, vão te fortalecer na tua visão, então, é muito importante, ela ficou escura, foi-se embora, e tu Natália, o que você acha? Está quietinha Natália, a gente monopolizou a conversa. É, estou aqui refletindo, lembrei do, estou descontraída, sabe aquele ditado que fala, que todo mundo vê as pingas que eu tomo, e não vê os tombos que eu levo, eu sinto que é um pouco isso, assim, né, realmente é um processo, eu acho que a natureza é uma, uma grande professora nesse sentido, né, tudo na natureza tem um processo, né, se você colher uma fruta pequena, ou verde, ela não vai estar da mesma forma que se ela estiver madura, né, e eu acho que o nosso processo de amadurecimento, enquanto profissionais, ele é assim também, né, tem pessoas que têm dons, têm talentos, e mesmo assim vão precisar desenvolver uma prática, vão precisar se adaptar a práticas de mercado, vão precisar inovar da sua forma para quebrar as práticas de mercado, né, então, sei que pode ser um pouco duro, né, às vezes ouvir que não é fácil, não é rápido, mas ao mesmo tempo é de passinho em passinho que a gente vai também entendendo, né, às vezes a gente faz coisas para descobrir que a gente não gosta, que não faz sentido, né, e daí depois a gente vai de fato procurar o inverso, entender o que a gente gosta, né, mas, e também tem essa questão, né, só ganha quem se inscreve, por isso que eu fico também falando muito que ama me dar, eu acho incrível, mas é um recorte de quem se inscreve, não dá para a gente falar que são os melhores trabalhos de design de todo o país, quantos outros trabalhos incríveis estão aí, estão ou sendo divulgados, ou tem no vitrine em outros lugares, né, não necessariamente na Bienal, mas não estão com a gente, ou estão com a gente, né, então, por isso que eu acho tão importante esse processo de inclusão, e de democratização, assim, da participação, e de público, né, e de ter os estudantes perto também, que eu acho que é uma coisa muito, muito bacana, né, trouxe muitas questões para a gente, eu acho que desde a gente transformar as inscrições de CNPJ para CPF, que a gente já falou, trouxe questões que a gente teve que adaptar, na mostra, no catálogo, na cerimônia de abertura, então, a gente fica, ah, não, mas era assim, mas agora não dá, porque tem que fazer isso, e daí, mas como que a gente vê essa questão, e autor principal, é ficha técnica, então, vão abrindo, né, questões, a gente também conversou, dentro do Júri, o Júri, eu fiquei brincando com o pessoal, que ele acabou, pegando alguns desdobramentos, além da própria organização, suporte, né, também, deixar aqui um abraço para o Renato, que respondeu um milhão de dúvidas do Júri, assim, durante o processo de julgamento, de qualquer pequena nuance, assim, a gente foi entendendo também quais que eram as áreas cinzentas, assim, a gente tem um documento que chama Aprendizados, que a gente vai anotando coisas que a gente percebe que, a gente poderia fazer diferente, ou que a gente tem que refletir se a gente faz da mesma forma, né, então todo mundo foi pegando em algum ponto, assim, né, o Júri também se dedicou a montar uma pesquisa sobre inteligência artificial, que a gente lançou recentemente esses dias, para todas as pessoas que se inscreveram colaborar, o GT Júri também, o grupo de trabalho, ele também conversou sobre como seriam expostas, e ficou lá quebrando a cabeça para levar sugestões para a Samia também, para ela pensar, e essa intersecção das pessoas também em alguns grupos de trabalho é interessante, né, porque a gente discute no grupo do trabalho do Júri, depois a gente vai discutir ali com logística, e daí a gente vai pegando os pontos de vista, e vai, né, amadurecendo isso, mas é um processo realmente longo e que a gente precisa ir revendo, né, então algumas coisas, tudo bem, a gente já tem um histórico, a gente sabe como é, o que se espera, mas também nem tudo precisa ser da mesma forma que já foi e como era, né, Então a gente fica conversando sobre o que é legal a gente manter, o que é legal a gente adaptar, então vamos ver como vai ser, olha, o spoiler ficou aqui, de como ia ser a exposição dos acadêmicos, foi quase, e também tem um grande desafio, né, é, não pode, eu tenho um contrato de confidencialidade, além de tudo, mas também tem outros grandes desafios, né, porque a gente começa com o projeto dos sonhos, de expografia, que a gente quer pôr e quer fazer, a gente no mesmo espaço tem também a exposição do, do Negras Memórias do Design Brasileiro, maravilhosa, passaram aqui também, vai ser incrível, vai ter uma exposição do Itaú, então a gente começa e depois vem a questão do orçamento, né, gente, vocês estão indo no mercado, vocês estão vendo quanto até que custa coisa, pensa montar um espaço de quase 2 mil metros quadrados, sabe, não é bolinho não, é carabeça, tipo, o grupo de trabalho de logística suou muito, fez muitas reuniões, muitos orçamentos, muitas concessões, frustrações, para ficar da melhor forma possível, assim, que com certeza vai ficar lindo, é o projeto possível, mas sempre pode ser diferente, né, e a gente fica tentando atender a várias demandas, né, então, a Bienal, ela tomou uma proporção muito grande, assim, e fico muito contente de perceber essa aproximação de todos os tipos de perfil de designers, né, dos pequenos, dos escritórios médios, dos grandes, dos estudantes, eu acho que a Bienal e a DG tem muito a ganhar, né, porque no final a gente está fortalecendo a classe, né, e detalhe, não é sobre a Bienal, é sobre o design brasileiro, né, e detalhe, né, meu, você ganha um real, ninguém ganha nada, e muito pelo contrário, ainda bota dinheiro às vezes, dependendo da situação ali, ah, meu, vamos fazer, e eu sei, porque eu conheço quase grande parte da galera da DG, assim, e são colegas nossos, assim, a gente vai batendo papo, e aqui pelo podcast também, já conversei com vários e tal, e cara, é muito legal, assim, é muito legal esse esforço de todo mundo, e é isso que constrói a cultura mesmo, assim, isso que faz, né, então, queria mais uma vez parabenizar todo mundo, cara, que de alguma forma, coloca energia, né, coloca o seu talento ali para fazer acontecer, porque quando se tem dinheiro, se tem lucro, e se tem coisa, já é difícil de fazer, tu imagina tudo um troço que não tem, né, é tudo grana curta, e como é que a gente faz, e depende de favor, e depende daqui, depende dali, então é bem difícil, então, cara, vocês são gênios, assim, parabéns mesmo para todo mundo que se envolveu, e eu tenho absoluta certeza que quem for, aí eu quero deixar aqui o convite, este podcast, hoje é dia 19 de novembro, uma terça-feira de 2024, a Bienal se inicia no dia 6 de dezembro, que vai até o dia 20, é isso? Até o dia 20, né, lá em Aracaju, e a gente vai para lá, eu vou ir para lá também, todo mundo, todo mundo não, mas uma galera, acho que vai ir, que vai ser bem legal, a gente vai fazer muitas coisas, e eu quero fazer dois convites, o primeiro convite, é que você vá na Bienal, se você tiver essa oportunidade, se você for do Nordeste, então, daí não tem nem como, sabe, dizer que não dá, pega aí, um avião, um ônibus, sei lá, ok, vai lá, vai em Aracaju, vê essa galera toda, que vai ter uma galera muito legal lá, eu acho que é legal, e pela exposição, e tudo mais, e eu acho que é isso que fortalece a nossa cultura, e vai fortalecer o teu repertório, eu acho que as pessoas que vão na Bienal, elas enxergam o trabalho delas e de outras pessoas, e isso vai criando, vai cristalizando na cabeça cada vez mais, o que é o nosso trabalho, o nosso ofício, então é muito incrível, e o segundo recado que eu quero dar é, vire sócio da DG, aqui embaixo tem um link, para você se inscrever e virar sócio da DG, sabe, virar mesmo, pagar lá, é uma, meu, é uma graninha muito curta, por ano que tu paga, para fazer parte disso, de alguma forma, contribuir com essa instituição tão importante, e também, participado de um grupo, de estar junto, fora assim, ter desconto e um monte de coisa, ter essas coisas mais comerciais, que são legais, mas mesmo que você não ganhasse nada, eu acho que vale a pena, pela comunidade, vale a pena você contribuir, e se você é um profissional, encara o seu negócio como algo profissional, fazer parte de uma comunidade é muito massa, e há boatos de que muitas coisas boas virão ainda, 2025, 2026, eu estou fazendo super lobby aqui, mas é que, cara, a gente está muito pilhado, e querer fazer, e querer ajudar, e querer construir, então, faça esse convite, aqui embaixo tem um link, para você também virar, se inscrever na, virar sócio, né, da DG. Meninas, muito obrigado pelo, por esse papo, eu acho que a gente, poderia aqui ficar falando, porra, de design principalmente, por isso que isso aqui, para mim, eu sempre falo uma cachaça isso aqui, porque, porque eu consigo sentar e convidar, conversar e falar disso, e tal, e a galera gosta, e a gente bota para fora, um monte de ideia, e as pessoas também, vêm depois falar, pô, vi episódio tal, e tal, inclusive, se você está vendo isso aqui no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo, sobre o que você achou, qual a sua opinião, e tal, que é sempre legal, a gente trocar ideia, que eu acho que, é essa troca, que faz todo mundo aqui, ser maior, e né, enfim, então, eu queria agradecer vocês duas, por estarem aqui, queria que desse, as palavras finais, a Laila, e a Natália, recado para, para os baixinhos, que nos escutam, beijo para a minha mãe, para o meu pai, especialmente para você, essa referência, ninguém tem, mas tudo bem, eu tenho, essa é da minha época, e putz, a gente entrega a idade, com essa Laila, total, e às vezes eu faço, mas assim, que nossa, é muito tiozão, mas tá, mas aqui, são muitos tiozões, do design, é, bom, agradecer também, pelo espaço, pela tua parceria, né, de dar visibilidade, para esse trabalho, que a gente está fazendo, no bastidor, que também é um trabalho invisível, né, em muitas medidas, esse trabalho da DG, é um trabalho que realmente, não aparece, né, o quanto ele é árduo, o quanto ele toma, e acho que o teu convite, ele é muito, oportuno, porque, de novo, voltando lá, né, quando eu era estudante, eu olhava para a DG, eu tinha essa sensação, tipo, é uma instituição, e de fato, é uma instituição, a Bienal é uma instituição, estamos na décima quarta edição, mas, ela é feita por pessoas, pessoas que naquele momento, naquele recorte de tempo, se dedicaram, né, para construir algo, e a décima quarta, ela, ela traz um pouco, de cada uma das Bienais, que veio antes, então, a gente também teve a nossa curva de aprendizado, em alguma medida, né, o que a gente estava falando sobre o profissional, vale para nós mesmos, enquanto coordenação, os nossos aprendizados, eu espero que, possam servir para a próxima, né, coordenação, assim como alguns aprendizados da última, porque algumas das pessoas, que estão no nosso grupo, também estavam, né, mas, ao mesmo tempo, tem gente que nunca esteve, que traz um outro olhar, né, então, essa curva, ela é necessária, e essa instituição da DG, ela é feita pelas pessoas que são sócias, certo, não é, não é um ente invisível, e distante, são simplesmente as pessoas, é sobre isso, então, estar no grupo, tem a ver com você realmente, querer pôr a mão na massa, e querer participar da mudança, que você quer ver no design nacional, é isso que a gente está tentando fazer aqui, a Passinhos de Formiga, doando o nosso tempo, e nossa energia, então, a gente fica muito feliz, e estamos muito ansiosos, para ver as pessoas, nos encontrarmos, nos abraçarmos em Aracaju, e poder selar esse processo aí, daqui a um tempo com o catálogo, que não fica pronto para a exposição, mas que fica pronto aí no ano que vem, e seria muito bom poder contar com novas pessoas, e novas ideias, para essas próximas edições. Nath? Vamos lá, antes de tudo, quero deixar um serviço, uma informação muito importante, que as pessoas perguntam para a gente, a entrada da Bienal, ela é gratuita, o horário vai ser das 10 às 18, todos os dias, não fecha sábado e domingo, ela fica aberta direto, do dia 6 ao dia 20, então, quem quiser levar, família, visita escolar, é só chegar e visitar mesmo, espero que vocês gostem, que vocês apreciem, toda a exposição, queria agradecer você, por receber a gente aqui, poder contar um pouquinho desse processo, dariam muitos podcasts, contar como se organizam uma Bienal, assim, é um trabalho enorme, incrível, e muito legal, assim, você descobre muitas pessoas interessantes, muitos projetos interessantes, você aprende coisas que você leva para o seu trabalho, é muito, muito, muito legal mesmo, queria deixar um abraço, um carinho para a coordenação geral da Bienal, representar todas essas pessoas que se esforçam muito, além do seu horário de trabalho, deixam de estar com a família, de fazer suas coisas para organizar essa Bienal, a equipe da coordenação local também, que são outras pessoas além das que estão na coordenação, que estão se dedicando muito também, a Samia Jacinto, nossa curadora, a Lena Mano, que está trabalhando comigo na produção, a produção está crescendo também, e já está faltando braço, a próxima Bienal, precisaremos aumentar mais, mas deixar um beijo para toda a equipe, assim, é muito gratificante, é muito bom, poder trabalhar com todo mundo, e ainda melhor chegar e ver a exposição montada, então não percam, depois acompanhem todos os conteúdos que o Léo vai produzir, a gente está muito animado, eu e a Vanessa, a Vanessa vai ser, a Vanessa é demais, beijo para a Vanessa, nós vamos fazer, tipo, cobertura Lula Palooza, entendeu, só que vai ser ideal de design, a Vanessa já foi minha chefe também, já trabalhei na ideia fixa, no coletivo, e é isso, então espero que vocês apreciem, apreciem da forma que vocês conseguirem, mas vejam os trabalhos, porque o nosso objetivo com tudo isso, é poder compartilhar a produção do design nacional, e fazer com que as pessoas saibam o que é design, uma pessoa me falou isso recentemente, e me marcou muito, eu quero que as pessoas de Aracaju, depois dessa Bienal, saibam o que é design, depois de visitar essa Bienal, entender que o design está na vida delas, e que elas podem contratar, podem ter um parceiro, então espero que seja uma semente, de muitas coisas boas, que venham por aí, e que a gente faça muitos indicadores, para depois ter dados, para a gente entender, isso aí, o negócio é ter dados, vamos farmar dados, é isso aí, e assim, eu queria deixar um convite também, eu vou atrás agora disso, para nós fazer um censo, velho, do design brasileiro, de uma forma mais organizada, assim, não é mesmo, eu não sei se existe, deve existir, porque eu lembro de ter visto, só que eu acho que é muito fragmentado, eu acho que está no momento, da gente fazer um censo 2025, assim, sabe, e juntar todo mundo, juntar a DG, juntar com outras instituições também, galera, realmente da cultura, e a gente abrir dados públicos, assim, a gente realmente fazer uma boa, de uma pesquisa, e isso enriquece, para todo mundo, né, então, eu já deixei aqui no ar, uma ideia, para a gente fazer, mais uma coisa, como a gente não tem nada para fazer, né, a gente está tranquilo, vamos fazer. Depois do catálogo, o que você vai fazer, depois de entregar o catálogo, não é fazer um censo, mas isso aí é muito complicado. Eu tenho um sonho de não ter nada para fazer, sabe, às vezes eu penso assim, puta meu, podia não ter nada para fazer, só que não, eu sou super apaixonado, mas aqui, pá, tem vezes que não dá, né, enfim, gente, obrigado você que está escutando isso aqui também, vire sócio da DG, vá para Aracaju, se tiver a oportunidade, e estamos juntos, tá, beijo para o Itaú também, mais uma vez, isso para mim é um marco histórico mesmo, assim, de uma marca do porte do Itaú, de se juntar, né, com uma instituição maravilhosa, e eu falo do Itaú com uma coisa muito boa, inclusive o Itaú passou aqui também, que é a questão do fit, né, de marca, muito importante, assim, não foi uma empresa, assim, do nada, uma empresa que qualquer empresa aí, ah, sei lá, vamos pegar aqui, vou patrocinar, não foi só pelo lance do dinheiro, e só, eu acho que a junção de uma marca que tem, só de, vai fazer 100 anos, né, fez 100 anos agora a marca, e só de, de, é, setor de design, os caras tem 40 anos, entendeu, então, então realmente, os caras sabem do que falam, e tem total propriedade, para falar de design, para falar de, de negócio, impacto e tal, então, muito obrigado, inclusive eu estou com a canopla do Itaú, não é, mentira, mas é que agora eu percebi que é laranja também, então, beijo para o Itaú, estamos juntos, e beijo para vocês também, valeu, e a gente se vê na próxima. Obrigada, Nel, até a próxima. Tchau, 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 Tchau,